Foto linda. A gente pode repetir, sabe por quê? Porque é sobre esse trabalho que a gente vai falar agora, de uma artesã. Tá aqui, olha que coisa mais linda esse trabalho que é feito lá em Limoeiro. A gente vai conhecer a costureira que cria essas peças aí, roupas de bebês, de crianças, lindo demais, né? E esses trabalhos que a gente costuma inclusive ver lá na Fenearte. Vamos embora pra Limoeiro? Bianca apresenta aí a criadora desses vestidos belíssimos. Belíssimos, estamos babando aqui. Né? E primeiro dizer, viu Clarissa, que ela tá crescendo. Ela tá crescendo. Elisama tinha uma lojinha aqui nessa rua, que é a rua Santa Cruz, uma casinha pequena ali na frente. Só que aí foi crescendo, vendendo mais, veio pra uma galeria toda chique, agora eu vou mostrar. Gente, o interessante é que em todo canto que você tá em Limoeiro, você consegue ver o Cristo Redentor ali em cima. Todo endereço tem como referência o Cristo. O Cristo ou tá atrás, ou tá na frente, ou tá na esquerda, ou tá na direita, é tudo perto. Aqui nessa galeria, que é onde tá agora a loja de Elisama, aí sim, a gente aqui tem um mostuário bem legal. Tem esses que você mostrou aí na tela agora, Clarissa. Mas tem tudo aquilo que ela confecciona, né? Ela costura. Às vezes ela borda, dependendo da peça. E ela vende aqui também. Tudo bom, Elisama? Bom dia, querida. Tudo bom. Um monte de vestido bonito, né? Verdade. O público que você atende é o quê? Até que idade? De zero a doze anos. De zero a doze. Tanto menina quanto menina. E enxoval você não faz mais, não? Enxoval. A gente começou com enxoval. Mas essa parte agora a gente consegue encarpina com minha irmã. Com a sua irmã. Eu estou trabalhando mais agora com a parte de vestuário, né? Mais focada, né? Mais focada no vestuário. Batizado. Dá um exemplo assim, de vestido e batizado. Batizado a gente tem aqui no branco. Escolha bem lindo assim, bem lindo. Ah, vou escolher. O branco, que é o tradicional, né? Sim. Assim. Certo. Quanto tempo você leva para fazer um vestido desse? Coisa de um dia. Um dia? É. Por quanto sai um vestido desse, amor? Esse daqui é 350. Certo. Agora varia muito de preço, né? Entendi. Vai, depende. Você tem a partir de? A partir de 150, 120. Entendi. Até menos. Mas depende muito da mercadoria. Da mercadoria. Vamos lá. Batizado. Agora deixa eu ver. Esse aqui é o quê? Temos assim. Que é para quê? Esse é o timão litúrgico, né? Bem procurado também para menino. Entendeu? Mas isso aqui é para que ocasião? Batizado. Batizado também. Certo. Esse bordado aqui, você já faz também o bordado? Faço o bordado. Certo. Vamos pensar agora, primeira comunhão. Primeira comunhão, a gente tem trabalhado bastante com aluguéis de saias. Tenho calças também para menino. E todos os complementos, como capela, vela. Tem... Ah, e essas velinhas você personaliza, é? Sim. Personalizo as velas. Bota o nome da criança. Bota o nome da criança. Vai o conjunto, né? A toalhinha. É completinho. Daminha. Faço também. Cadê? Mostra um de daminha aí. Daminha. Pronto. Pode ser um assim. Pode ser um desse estilo assim para daminha. Geralmente, Bianca, eu trabalho muito por encomenda. As pessoas trazem o modelo que quer. Porque quando chega aqui, você tem uma variedade. Mas acontece às vezes de não ter a cor, o tamanho. Então, assim, meu ritmo é muito por encomenda. A gente faz o modelo que a pessoa quer, no tamanho que a pessoa quer. Entendi. E veja só. E aqui, eu tô vendo que tem uma fantasia, né? Aqui de Branca de Neve. Você faz coisa. Tô vendo aqui roupa de São João. Você faz para festas também? Faço. Toda festividade. Carnaval. Aquele Branca de Neve. Foi até um... Aniversário. Um aniversário. Olha que lindo. Com a Capela de Santo Antônio, que é bem tranquilo. Tem um completo. Aqui eu trabalho... Qual o preço desse vestido? Esse daí foi 400 reais. Tá no osso. Mas ele é mais trabalhado, né? Mais trabalhado. Entendi. E não tem coisa para menino, não? Para menino. Menino tenho, sim. Nossa, eu não tenho de batizado. Faço também fantasias. Pega aí o do menino, meu amor. Tudo que é de menino, eu também faço. Esse aqui tem de batizado. Qual o preço desse de menino? Esse daí é 280. 280. Um cambraio de linho, um mais trabalhado. Mas é como eu lhe disse. O preço vai variar muito, de acordo com o pedido. Meu amor, você trabalha sozinha, não é? Trabalho sozinha. Tá aqui mesmo, nesse cantinho. A máquina dela tá ali, ó, Ezequiel. Dá uma olhada ali, ó. Olha a máquina dela lá. Pronto. Meu amor, como é que as pessoas te acham? Pelo Instagram. Sim. Né? Hoje em dia, graças a Deus, é uma abertura no caminho do comércio. Muito bom. E aqui, agora, no novo endereço. Nessa casinha aqui. Nessa. Nessa galeria. É, nessa galeria. Tá certo. Gente, ela tá tão chique, viu? Ela tá vendendo pra... Já vende pra outros municípios, pra outros estados e me disse que vendeu até pra outros países. Já vende. Ah, minha querida, internet é isso. Depois que coloca lá, não tem mais controle. Querida, parabéns. Boa sorte. Muito obrigada. Viu? E uma beleza. Amém. Você queria. Tudo de bom. Obrigada. Lindo, né, Clara? Muito legal. Se desse tempo, eu te mostrava um por um. Tudo bem bonito, bem trabalhado, bem especial mesmo. A gente tá vendo o trabalho bem delicado, Bianca. E quando você faz, ela falou, né, frisou bem, por encomenda, ela personaliza, né? Do jeitinho que a pessoa sonhou momentos especiais da família, né? A gente tá falando de batizado, aniversário, de primeira comunhão, momento da família babá, por esse visual aí muito fofo. Parabéns aí pra Elisama, viu? Em nome de todo mundo aqui do Bom Dia Pernambuco, Bianca.